Foi lida ontem na sessão da Câmara Municipal de Codó uma denúncia que pede o afastamento do prefeito Zé Francisco. Muitos codoenses estão taxando de desespero a tentativa de tirar Zé Francisco do poder, faltando apenas dois meses para encerrar o seu governo. Protocolado por volta das duas da tarde, o documento foi enviado rapidamente para leitura em uma sessão, sem mesmo ser distribuído para os gabinetes dos vereadores, como determina o regimento interno da casa. Esse é o primeiro ponto a ser observado. O segundo é que os vereadores que fazem oposição ao prefeito fizeram questão de dizer que a denúncia foi feita por um eleitor codoense. Mas eles escondem quem verdadeiramente é esse cidadão que pede o afastamento do prefeito. Quem protocolou a denúncia contra Zé Francisco é o senhor Arlindo Moura Barroso. Arlindo Barroso está com seis eleições que disputa o cargo de vereador de Codó. Este ano, ele iniciou sua campanha apoiando Biné Figueiredo e, na etapa final, decidiu apoiar a candidatura de Chiquinho FC. Sou candidato a vereador concorrendo com o número 10987, apoiando a candidatura de nosso amigo FC Oliveira com o número 13. Essa ideia absurda de tirar um prefeito faltando apenas dois meses para acabar o mandato é vergonhosa. O prefeito eleito, o Chiquinho FC, deveria se preocupar em organizar sua equipe para assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2025. Não precisa esse desespero para tirar Zé Francisco do poder antes da hora, pois a maioria dos eleitores decidiu no último dia 6 que ele não deveria continuar administrando o nosso município. Então, senhor Chiquinho FC, tenha calma. Você terá pelo menos quatro anos para fazer o que quiser com a prefeitura de Codó. E você aí, o que acha dessa ideia de sacar o prefeito do poder faltando apenas dois meses para acabar seu governo? Deixe sua opinião na área dos comentários.